Fala galera, beleza? Mamutei669 na área, junto com BZCDR6, mais conhecido como Vitor. E aí galera? E hoje com mais um vídeo de Rocket League. Vamos jogar online com a molecada aí. Ó, já vou até avisando pessoal, só ganhamos duas até agora, perdemos a maioria. Puta, olha o mapa, olha o que, qual que é? É, olha o mapa. Não começou ainda, Jornal. Eu tô acelerando que nem uma besta aqui. É, tem que esperar, é, procurar uma ecotabilidade. Nossa, o que gol que a gente, ah, não é nesse aí, ah, nosso não, 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 não. É, eu vi. Nossa, quem foi que me empurra? Ah, tem uma trave no meio aqui. Agora que eu vi. É, eu vi também. Vai, Jornal. Tô indo, eu bati pra lá pra te ajudar, Nugu. Vai lá, Vitor. Ah, velho, que mal. Ah, não, 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 não. Aí o Caio não bateu. Tirei. Aí, boa. Opa. Boa, obrigada. É, mas eu te ajudei, ó, que a bola foi pra lá, pelo menos. Puta, errei, filha da mãe. Vai lá, Vitor. Tá certo, a gente tem que fazer gol ali, ó, tá doido? Eu sei, mas eu ia fazer. Ó. Não. Devozamos no gol, como é a impressão minha? Tô tentando ir pro outro lado. Acho não. Muita merda, eu tô ruim pra cacete dessa vez. É lógico que só fica naquele retail lá. É que eu gosto de tunar os carros, né? Eu gosto de comprar carros e ficar tunando. Enquanto eu não completar minhas garagens ali. Nossa, bateu junto comigo. Cadê? É, tentei, né? Mas me atrapalharam. Não, eu não gosto muito desse mapa. Eu gosto de mapa normal, a gente. Ah, cara, vou te catar. Tira. Vou dar certo. Tô demais. Boa. Boa, te ajudei, Vitor. Nossa, obrigado. Alguém me deu uma pancada violenta. Foi de gol. O que você acha que eu tô tentando fazer? Foi pro gol, só que tiraram, né? Ó lá, vai lá, vai lá, vai lá. Onde, irmão? Ah, viado, B9. Tirei. Defesa épica. Vai lá, vai lá, Vitor. Vai lá, Vitor. Mandei pro gol. Se a biscar... Olha lá, falei, biscar tem que tirar. Boa. É, não consegui tocar na bola. Isso, manda pra lá. Manda, manda. Isso, boa, boa. Boa. Ih, marcou contra. Alguém marcou. Contra não, Germano. Micro-ondas. Não, mas é o dos nossos. Não, é dois contra dois. Então você não tá no meu time. Não, é três contra... Germano, aperta L1. L1. Não, é R1, então. Ah, é, tá três... Não, é R1. Acabei de ver. Eu apertei o R1. Tô falando pra você. Tá bom, tá bom. Defendi. Tirei. Isso. Eu fui defender, amigo. Eu fiz gol contra ainda por cima. Só fico olhando. Tô vendo o Castronix mandar pro gol. Ali, eu vi. Não foi. Nossa, que susto. Não, falta um minuto. Não, 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 não deixa. Ah, filha da puta, atira nós. Pega a bola. Nossa, brigado. Alguém me deu uma porrada. Ai, quase. Que raiva, mano. Nem eu, nem o micro-ondas acertou a bola. Tá acabando. Tá acabando. Ih, mas vai pra prorrogação. É, vai pra prorrogação, é verdade. Bati na bola. Boa, boa, boa. Boa, Victor. Ganhamos. Nossa, a gente veio ali um monte. Vamos pra próxima. Hum, antena de estrelinha, coisa gay. Instalei a mantéria. Dá pronta, hein. Vamos fazer um vídeo de três partidas de futebol, três de basquete. Não, três de cada um. Três ou de disquinho. Ô, viado. Ah, não. Esse campo aqui, eu odeio esse negócio, essa barra. Boa. Eu, né? Uhum. Eu não sei como vocês conseguem esse turbo todo, o meu acaba rápido. É porque tu usa demais, tu quer economizar, entendeu? Ih, economizar o cacete. Tá bom. Puta, mãe, que raiva. Vai. Boa. Puta, me empurraram a hora que eu ia bater na bola. E foi da equipe adversária. Eu vou defender. Defesa. É, cara. Ah, não. Que raiva, meu. Obrigado, foi a ajuda. Eu tô xingando, filha da mãe, que me deu um totó. Ah, mandei pra lá. Boa. Assistência minha. É, assistência sua. Tá lá, apareceu, assistência. Eu sei, eu sei, tô brincando. Nossa, o Castronix quase tirou. Ele quase, ele não ia tirar. Foi tudo calculado. O viado da porra. Ah, não. Ah, não. Ele ia tirar, tu viu? Ah, fez contra. O microondas fez... Ele não é do nosso... Ele é do nosso time. Não, esse cara não. O microondas... Ah, é o Big Up. Big Up, é. É, o... Não, porque o microondas era do nosso time na outra partida. É, o microondas. Não sei por que é microondas, vocês não sabem. Ah, isso aí lá também vai entender, né? É, o nome Yoko, né? Hum. Cadê a bola? Ah, achei. Tá aí, Jânio. Já peguei. Bati de novo. Tá de f... Não! Não, não vai não. Não vai fazer bola. Ah, não. Mas, Chima, vamos lá. Ah, Biscate do B9. Ele não vai fazer chima. Eu tô... Aqui tem um boleto. Isso. Obrigado, Victor. De nada. Ih, ó, gol. Ah, eu não vi. Que raiva. Se tivesse me avisado... Ah, você não viu que a bola tava lá. Eu não vi. Ela tava vindo por trás. Puta, eu errei. Eu fui... Errado. Pro lado errado. Opa! Ô! Foi, eu te ajudei ainda, dando totó. Mas eu ia fazer o gol naquela hora. Aí, ia. Aham. Sai! Vai. Mas eu errou não. Eu, nada. Eu defendi, ó. Não, os caras. Ah. Ah, bicha. Ah, não consegui. É, eu preentei. Tanto que eu pulei na hora que... Eu também preentei. Olha lá, fica vendo que eu tava no gol ali, pulando. Olha aí, quando eu ia atirar... Mas tudo bem. Sem problemas. É, no problem. É. Opa, erraram os dois? Calma, Vitor. Vai lá pro gol, vai. Ele não vai. Puta. Na hora que eu dou um passe perfeito... Quando eu consigo dar a porcaria do passe, ele não vai. Eita, Vitor. É comigo o negócio? O que que é contigo? As porradas que você tá me dando aqui toda... Olha o gol. Perfeito. Olha o gol. Ah, mentira. Perfeito que eu te dei. Ah, mentira. Mas eu mandei pro gol. Alguém defendeu. Ai, boa. Ajudei... Ajudei o big up aí. É, ajudei. Olha lá, bati nele, quer ver? 3 a 3, dá pra virar aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha a batidinha. Ah, não. Sente os estipulos. Eu pensei que tinha batido nele. Sente, só sente. Eu tô tentando pegar a porca. Tá me coxando? Defendi. Não vai fazer, não. Não, eu não gosto desses mapas assim. Não sei porquê, mas eu não gosto. Ah, é. Claro. Ah, tem um corte. Ah, vá. Não, gente. Ih, vai ter prorrogação. Ou não. Vai. Vai. Vai ter prorrogação. do vídeo. Ah, biscate, filha da puta. É, tô com ver. Não, tira. Não deixa não, cara. Aí fiz demolição aqui. Ô, biscate. Isso, o biscate me bateu. Quem é a biscate, filha da filha? Sei lá. Eu vou demolir ela. Opa, defesa. É, fica ainda. E eu tirei aqui ainda mais. Pra ninguém vir. Isso, manda pra lá. Isso. Vitor. Eu acho que tem goleiro aqui. É, tô vendo. Que eu fui tirar agora. Uu, que brilha. O que que é que você falou? Que tem goleiro aqui? Não, eu ia tirar. Aham. Aqui, porque eu só estava a três da bola. Não, não veio não, que eu nem atrapalhei. Eu fui tentar tirar a cagada que você fez. Você não defendeu. Eu ia defender. Olha que bonitinha essa antena. Bora, de novo. Essa é a última, né? Aí fiz um basquete. Que votos é aquela? Ah, não. Que bosta é essa? Deve ter tido atualização do, das arenas do Rocket League. É, não sei se eu tenho que ficar. Opa. Lá vai um golzinho meu. Boa. Olha lá. Voltei com tudo e... Chabral. Cadê a bola? Não, não, mas eu defendi. Ah, o filho da puta. Nossa, quase fizeram agora. Ô, Biscate, obrigado por você me jogar dentro do gol. Não, mas que eu não boto. Sai, 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 sai. Não. Ah, bate cá. Estava demorando. Ah, ele é... Ele é player, o Big Up, que tá com a gente. Ah, não é o Big Up que tá com a gente. É. Isso, Vitor. O quê? Calma aí, Germano. Aí. Boa, o cara defendeu. Nossa, bateu em mim. Boa. Aí, vai. Vai, Germano. Não empata no meio do caminho. É, você fica batendo em mim? Galera, isso que você pôr falar fora do que... É, sossegado. Faz parte. Ah, só porque eu usei a turbina? Ah, que boi. Já ia falar. Ah, tem que ter um B9 aqui. Tirei. Ih, pum. Ah, é, eu. Ah, velho. Vai te catar, mano. Ih, pum. Ah, velho. E é meu. Boa, Germano. Golaço. Representou o time. Olha lá. Féu conquistado. Craque do volante. Ah, eu não tenho esse troféu aí, não. Eu tenho um monte de troféu. Ô, errei, porra. Passei da bola, porra. É, mas não era com essa vontade que eu queria bater. Não. Uh. Boa. Uh, tá fogo aqui pra saber que lado... Aí, botei pegar o lado de novo. Boa, vai lá. Quase, quase. O Castronink tá me atrapalhando aqui. Aí, defesa. Isso, dá um fotozão do tamanho do... Olha lá, ó. Ainda manda... Eu mando pra lá, ele briga ainda. Boa. Sai, Castronink. Puta, tiraram. Não, fodeu. Não, não foi não, João. É, mas o Castronink quase fez agora. Quase que ele fez agora. Você não tá... Bateu em mim. Vai ser linda. Ah, puxei o cavalo aqui, mas não deu. Defesa. Boa. Ah, não. Ah, não. Ai. Bateu no meu carrinho também. Que bota. Não, tu tá de sacanagem com a minha cara, né? Eu acho que bateu no meu, quer ver? Tu fez gol contra. Olha isso. Não, não bateu não. Deu impressão, não bateu não. Não, não bateu. Foi o chaquezinho. O chaquezinho. Ah, vai te capar. Opa. É, também tentei. Ah, vou fazer o gol nessa porta agora. É, vamos fazer agora no finalzinho, vai. É. Ah, o cara atirou. É, não deu. É, o cara atirou, senão a gente já tinha feito. Então, galera, vamos ficando com mais esse vídeo de Rocket League no canal aqui pra vocês. Quem gostou, dá aquele like. Se inscreve no canal e compartilhe com os amiguinhos. Se despede aí, Victor. Falou, galera. Garela, não. Galera. Fui.